Fala galera, Anjo Armado Nário com mais um vídeo. Antes de nós começar a fazer o review, o unboxing da placa-mãe Xtreme 4, deixa eu falar pra vocês aí que a empresa Planet Plac está apoiando no crescimento do canal, tá? Eles fazem banners para festa, 15 anos e casamentos, e eu vou deixar aí na descrição do vídeo o e-mail para contato da empresa, tá? E como eu já havia falado, nós vamos fazer hoje um review, o unboxing da placa-mãe Xtreme 4. Bom, eu vou começar aqui fazendo então o review, o unboxing dessa placa-mãe que eu adquiri hoje, tá? Ela ainda está selada, eu vou abrir o selo dela aqui que está aqui em algum lugar aqui, e vou falar algumas características da placa para vocês. Bom galera, então vamos aqui então para o review, o unboxing. da placa-mãe A-S-Rock FM2-Xtreme 4+. É uma placa-mãe dedicada para os processadores FM2-AMD, série A, plataforma A88X, tá? Na caixa aqui não tem muito o que mostrar, temos só letreiros aqui da placa mesmo. Na parte traseira da caixa aqui, a gente tem algumas informações, que é capacitores blindados, aceita triplo monitor, ela já vem com suporte direto para as placas de vídeo Ridian, no caso, se tu botar uma GPU e uma placa de vídeo da própria Ridian, tu tem mais qualidade gráfica, assim, uma resposta mais alta para o teu game, né? Do outro lado da caixa aqui também não tem mais nada, vamos abrir aqui então ela, nós temos um selinho aqui da A-S-Rock, e temos mais um selinho aqui embaixo da caixa. Eu ainda não vi o modelo, eu vou ver agora, eu vou ter as primeiras expectativas agora, eu só vi o modelo da placa pela internet, é a primeira vez que eu estou pegando ela, não faço ideia como é que é a backplate, e o que eu ia vendo, e sabendo dizer para vocês, eu vou dizendo, o que eu faltar, o que eu não dizer, que vocês acham que eu deveria ter falado, vocês comentem aí na descrição, que eu venho, que estudo um pouquinho mais, e falo para vocês, tá? Gente, tem um guia rápido de instalação da placa aqui, tá? Que eu acho que está em multilinguagem, não, está em inglês, em inglês aí, essa procaria. Temos aqui um livrinho, é bem grossinho, ó, vamos ver aqui, ó, aqui está de lá as linguagens, vamos ver, ó, chinês, japonês, o que é mais? Coreano, Turco, Português, Português Brasil, ah, está aqui o manual, esse é o manual em Português Brasil, eu acho que, quem é um pouco leigo aí, vai se interessar em ler, quem já é mais rápido na instalação, vai direto. Temos aqui mais um guia de software, de instalação, caso tu baixe os drives pela internet, temos aqui, mais um guiazinho rápido, e temos aqui um CD de instalação, que eu recomendo vocês nem usar ele, e baixa os drives direto da MS Rock aí na internet, que é mais garantido, e tem um bedzinho ali para estar colando no gabinete, que eu acho que é em metal, normalmente esses adesivos é em metal ou, é, ele é aqueles réplicas de metal, bem grosso o adesivo que eu vi, ou é metal, vamos até tirar a dúvida aqui, não, ele é tipo um alumínio assim, um espelhado assim, até bem bonito, deixa eu ver se a câmera vai focar aí, ela acompanha aqui, quatro cabinhos SATA, eu acho que é aquele mais atual, não, eu acho que é o simplesinho mesmo, quatro cabinhos SATA, e temos aqui o espelho traseiro da placa, que é preto, olha só que bacana, o espelho é preto, normalmente é prata, espelhado, esse aqui é preto fosco, bem bonito, tem todos os nomes, componentes, bem legal, vamos aqui para o que interessa, que é a placa mãe, cara, é grande para caramba, pesada também, vamos ver aqui, se tem um selo aqui também, não, acho que é só abrir aqui, é, bem como eu imaginei, é uma placa mãe assim, bem robusta, eu vou dizer uma coisa para vocês, o cara que é gamer, quando pega um equipamento desse na mão, e tira e tal, aquele cheirinho de plástico novo, assim ó, cara, é de enlouquecer, deixa eu ver se eu consigo pegar bacana aqui, bom, o que eu posso dizer da placa, primeiramente, eu vou dizer que se caso eu esquecer de comentar alguma coisa aqui, vocês perguntem aí, que eu digo depois, a gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui, a gente tem aqui, quatro entradas para, não sei se eu consigo pegar aqui para vocês verem, é aqueles que é, que é de metal ó, e ali tem um letreiro, acho que eu vou botar de ponta cabeça aí na câmera, mas está escrito, Xtreme, no próprio dissipador, aqui embaixo tem mais um dissipador de calor, escrito S-Rock, tá, bem bacana, bem pesada a placa aqui, tem um dissipador de calor, pelo que eu vi, os pessoal mostrando na internet, pode trocar esse dissipador de calor, botar um mais bacana, mais bonito, estiloso, mas esse aqui já tem um desenho bem bacana, temos aqui, vamos ver quantas entradas para o fã a gente tem, a gente tem uma entrada aqui, temos uma, duas, duas, temos três, quatro, cinco, entrada para o fã do ventilador ali, do APU, tá, aqui, esse conector aqui, de oito pinos, é o pino para o processador, né, no caso para o APU, por que que eu comprei essa placa-mãe, porque o que que acontece, eu vou usar um APU, que é o modelo, A107870K, ele precisa de 100W, para ligar o processador, no caso ele é porrada, todas as placas-mãe, eu estava achando tudo para 90, 95W, e é pouco, por isso que ele tem, um conector de oito pinos, que é para você ligar, o APU, e mandar os 100W, para ser de potência, para a máquina, né, temos aqui, ela tem suporte ao Crossfire, que é, no caso, duas placas de vídeo, pode botar ligado, nós temos aqui, o 3.0 e o 2.0, que é esses dois aqui, 2.0 e 3.0, se tu vai usar uma única GPU, tu liga no 3.0, que é o, de cima aqui, é esse, é esse pente de cima, que é o mais rápido, no caso, aqui embaixo, a gente tem as entradas normais, que é para você ligar, aquele USB, o USB 3.0, aqui, para você ligar o Power, o Reset, aqui a gente tem oito, é, entradas SATA, né, que eu acho que é aquela, mais rápida até, deixa eu ver, é, SATA 3.0, aqui é mais rápido também, oito entradinhas, aqui atrás, aqui, a gente tem, tudo de entrada USB, 3.0 também, e duas, 2.0, aqui, ó, entrada para mouse, teclado padrão, duas saídas de vídeo, uma DBA e mais, e uma EVGA comum, aqui a gente tem, uma saída HDMI, que eu acho, que é gold, não dá para ver, mas eu acho que é gold, que é aquela, que a borda, é em dourado, que é ouro, né, não é silver, essa aqui é silver, temos um botão aqui, de boost, que que é esse botão, de boost aqui, quando tu quer dar um turbo, no teu APU, o que que acontece, o processador que eu comprei, ele é 4.1 GHz, tu pode setar ali, 4.1, 4.5, 4.6, pode usar o catalis, se não, tu aperta esse botãozinho, aqui, ele dá um boost automático, que é que faz um overclock na placa, né, quem é gamer vai entender, temos aqui, duas, quatro, seis, saída USB, 3.0, que é aquela saída mais rápido, e uma saída SATA, que é vermelhinha, se quiser ligar um HD, um externo, alguma coisa do tipo, entrada de internet padrão, aqui tem um adesivo de género, aqui que é o seguinte, essa aqui é aquela mais atual, né, e quando você está jogando, ela acerta todos os comandos, de processamento, que ela está fazendo, e puxa mais a internet, para o teu jogo, tá, isso aí é só um programinha, que instala ali, que vem junto, com a própria placa mãe, que ela acerta os programas extras, e puxa tudo para o jogo, isso que é o que, tem uma redução de lag, e um baixo desempenho de ping, então, não tem problema com isso, gente, tem uma saída de áudio, óptimo, digital, aqui, você vai ligar um home theater, alguma coisa do tipo, próprio áudio do Playstation 4, o Xbox One, e uma saída de áudio dedicada, não sei se vai dar para ver aqui, mas ela tem uma trilha, aqui, que é tudo para o áudio, então, se tu for usar aquele, programinha, por exemplo, ou afterburns, alguma coisa do tipo, que tu vai trabalhar só com áudio, tu tem todo um desempenho, como por exemplo, que uma PCB, um processador próprio para áudio, então, tu tem, se tu tiver um headset potente, essa placa mãe, vai mandar um áudio porrada, para vocês aí, tá, parte traseira da placa aí, é padrão, tá, eu gostei que o backplate dela, é em negro, é em escuro, bem bacana, tu não vê nenhuma trilha, nem nada, e essa aqui, já é o modelo mais atual, das placas mais fabricadas, que é o que? Eles botam menos componentes saltados, e é tudo chapado na própria placa, né, por isso que tu vai ter um bom desempenho, no processador, e tu fazer uma multi GPU, né, fazer um Crossfire, com placas de vídeo da AMD, que é o que deixa a desejar, que os processadores, da série A, da AMD, não suportam fazer o SLE de NVIDIA, e sim o Crossfire de AMD, para tu ter um desempenho, maior em jogos, tá, mas para você também, tem que ter um jogo, que suporta o Crossfire, né, basta botar as duas placas de vídeo, e sair jogando, né, por exemplo, GTA não suporta, Battlefield não suporta, o Cryza suporta, o... o outro ali, o Black Flag, o Assassin's Creed, suporta o Crossfire, então tu vai ter um desempenho maior, do que tu tivesse uma única GPU, essa aqui, essa aqui é o modelo FM2, mais a88X, Extreme 4+, e não tem muito mais, o que eu dizer da placa, caso eu esqueça, de comentar alguma coisa, aí, da placa, comente aí, que eu venho, falando mais para vocês, aí, eu acho que é isso aí, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, dê aquele like, para fortalecer o canal, e está estimulando, a trazer mais vídeos novos, porque isso aqui, não é apenas para mim, é para trazer mais desempenho, aí para o canal, e ter uma boa qualidade de vídeo, aí para vocês, até a próxima, fui! E aí